Algumas espécies têm uma certa rivalidade, talvez por conta de território, enfim. Nós conhecemos diversas criaturas, cada uma de um jeito, e ontem mesmo eu tive uma ideia bem legal. Por que não fazer um vídeo mostrando as espécies rivais dessa franquia? Dragões que, por algum motivo, se tornaram inimigos na história. Talvez você não fique lembrado, mas principalmente nas séries tiveram muitas batalhas, todas com muita confusão e todo um contexto envolvido. Portanto, o que todos querem saber é porque existe essa rivalidade, sendo que os dragões convivem em harmonia, pelo menos na maioria das vezes. Bom, a resposta é bem simples, como eu já falei, eles batalham por território, por liderança, ou até mesmo pra provar ser o mais poderoso. Existem inúmeros motivos pra isso acontecer, ou simplesmente porque as espécies não se gostam e preferem batalhar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema, e espero que todos gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas, e agora sem mais enrolação, vamos começar. A primeira dupla de rivais que eu escolhi é a mais clássica da franquia. Todos que assistiram Corrida Até o Limite vão se lembrar, pois querendo ou não, esses dois marcaram e muito o final da quarta temporada. Mesmo que não tenha ficado claro, o fogo de bala é o inimigo natural do estripador submarino. Inclusive, o Vigo fala isso pro Soluço quando eles estão chegando nos caçadores. Com base nisso, nós podemos ver que esses gigantes acabam se encontrando de vez em quando, resultando em um pequeno duelo para disputar quem manda naquele lugar. Vale dizer que a disputa deles é dentro do mar, deixando as coisas ainda mais interessantes. Na minha opinião, por eles serem criaturas do mar, a rivalidade fica bem legal, pois é como se fosse uma briga de gigantes, onde o mais forte vai ganhar. Lembrando que eles não vão até o fim, e geralmente um acaba fugindo para se proteger. Aliás, o fogo de bala que apareceu em Corrida Até o Limite era um asa de titã, revelando que tinha muita vantagem comparado ao estripador, que estava somente ao redor, esperando o melhor momento para atacar. Esse duelo aconteceu no episódio 13 da quarta temporada, e com certeza foi uma das melhores batalhas da série. Mesmo que em questão de tamanho os dois tenham muita vantagem, ninguém sabe exatamente qual dragão é mais poderoso. E esse fato deixa a rivalidade deles ainda melhor. Na minha opinião, a batalha deles foi uma das maiores, e por isso vai ser a primeira aqui da nossa lista. Seguindo com os próximos rivais, temos agora uma disputa bem antiga nessa franquia. Nada mais do que o Banguela e o Suspiro da Morte, um acerto de contas que nunca foi resolvido. Essa disputa deles aconteceu em Cavaleiros de Berk, e nunca soubemos exatamente o que deu início a essa rivalidade. Com base no que foi mostrado, o Banguela e ele já tiveram uma disputa no passado, e agora ele voltou para se vingar. Na série, eles passam quase o episódio inteiro batalhando, e no final, o Banguela consegue mostrar seu poder. No entanto, o Suspiro da Morte é um dragão muito habilidoso, e com certeza deu muito trabalho para ele. Com certeza, essa rivalidade foi uma das melhores, e no episódio 14 da série Cavaleiros de Berk, o passado do Banguela volta, e ele precisa enfrentar seu inimigo. Nem mesmo o Soluço consegue entender, porque ele tem tanto ódio desse Suspiro da Morte. O legal é que no final, o Banguela prefere salvar o Soluço, ao invés de conseguir sua vingança. O nêmesis do Banguela provou ser muito forte, basicamente um Suspiro da Morte, um pouco mais evoluído, que não se esqueceu dele. Uma curiosidade é que esse dragão levou uma mordida em sua cauda, e depois é mostrado que o Banguela tinha mordido ele, sendo o principal motivo para ele retornar querendo vingança. No mais, eu achei essa rivalidade bem interessante, pois foi a primeira vez que o Banguela entrou em uma confusão, onde ninguém além dele podia resolver. Na minha opinião, eles conseguiram explorar um pouco do passado dos dois, e trouxeram de volta essa batalha misteriosa. Agora chegamos na última dupla desse vídeo, e eu escolhi o Terror dos Mares e o Escaldeirível. Na série Corrida Até o Limite, eles revelaram uma longa disputa territorial, onde o Terror dos Mares era caçado pelo Escaldeirível, mesmo sendo mais poderoso que ele. Portanto, nós vimos que isso é relacionado ao domínio, e eles precisam disputar. Assim como o Fogo de Bala e o Estripador, essas criaturas possuem uma rivalidade, e o Terror dos Mares é uma presa muito vulnerável. Por isso, quando tem um grupo de Escaldeirível ao redor, ele precisa fugir. No entanto, no mesmo episódio, conseguimos ver que ele é muito forte, e pode enfrentar o Escaldeirível tranquilamente, mesmo que o Perna de Peixe tenha ajudado ele naquele momento. Nesse caso, ocorre algo no estilo Presa e Predador, onde o Escaldeirível, por ser maior, acaba ganhando vantagem sobre o Terror dos Mares. Lembrando que eles estão debaixo da água, e por isso, o duelo deles acaba sendo bem cansativo. Aliás, o Escaldeirível costuma andar em grupo, e isso é um grande problema, pois o Terror dos Mares se torna um alvo fácil, e por isso é uma espécie muito caçada. Mesmo com toda essa questão, eles batalham bravamente, e na maioria dos casos, acabam saindo sem nenhum problema. Pelo motivo de que o Escaldeirível é vulnerável à eletricidade, e quando é atingido, pode ser facilmente derrotado. Eu acho a batalha deles bem diferenciada, e mesmo que não faça tanto sentido, eles continuam sendo rivais. Como eu falei, o que mais tem na franquia, são espécies que disputam território. Lembrando que não são todas, e quando um dragão se encontra com outro, certamente vão querer disputar, pra ver qual deles é o mais poderoso. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo, e já coloca aí nos comentários, qual dupla de rivais você mais gostou. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você fica sempre ligado em todas as novidades. Inclusive, o meu canal tá chegando em 300 mil inscritos, e com o apoio de vocês, a gente vai conquistar ainda mais. Por isso, eu queria agradecer a todos vocês que me acompanham, e gostam do meu conteúdo. Muito obrigado de verdade a todos que chegaram até aqui. Pra quem quiser, o meu Instagram vai tá aí na tela agora, e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Até o momento é isso, eu desejo a vocês uma ótima semana, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!